Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Giva na Cozinha. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o Givaldo e é um prazer ter você aqui comigo. E o nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma receitinha de asinhas e tulipas de frango feita na airfryer e é uma delícia. Leva mostarda e mel, eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Por isso, acompanhe esse vídeo aí até o final. E vamos começar nossa receita mostrando nosso ingrediente principal, que é esse aqui. A coxinha da asa, como vocês podem ver, a coxinha da asa, essa aqui. E também a tulipa, né? Essa aqui é a tulipa, também conhecida como o meio da asa, tá bom? Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou temperar e vou falando para vocês quais são os ingredientes e as quantidades, tá bom? Vamos lá! Primeiro, nós vamos colocar azeite, uma colher de azeite. Em seguida, a gente vem com três colheres de mostarda. Agora aqui, ó, eu tenho cominho, páprica doce e semente de coembro. A gente coloca tudo aqui. Vou colocar também o sal. Aqui eu tenho mais ou menos uma colherzinha de chá. E agora, nós vamos colocar mel. Mel de abelha, tá? Duas colheres. Prontinho. Para nossas asinhas pegarem todo o sabor dos ingredientes, a gente vai dar uma misturada aqui. Mistura bem. Depois de misturados os ingredientes, nós vamos deixar nossas asinhas marinando por cerca de uma hora e meia a duas horas. É o suficiente, tá bom? Vamos colocar um plástico filme aqui e vamos levar para a geladeira. Aqui estão nossas asinhas. Depois de uma hora e meia na geladeira, tirei, né? Ó, como eu disse para vocês, coloquei o plástico filme. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar para assar na airfryer, tá bom? Vamos retirar aqui o cesto da airfryer. Vamos pegar nossas asinhas e vamos colocar aqui na airfryer. Se você quiser, você pode fazer também na churrasqueira. Fica uma delícia, tá? Na churrasqueira também fica muito bom. Aqui estão as nossas asinhas. Vamos colocar agora na airfryer. Prontinho. Pronto. Fechou bem. Aí, vamos marcar agora 25 minutos numa temperatura aí de 200 graus, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar logo na temperatura aqui. Pronto. E 25 minutos. Pronto, gente. Daqui a pouco eu volto para ver como é que está, né? Como é que está ficando. Se passaram 15 minutos, vamos olhar como é que está as nossas asinhas. Eu vou desligar aqui porque a airfryer continua ligada, né? Quando você abre aqui e vai ficar fazendo barulho. Então, eu vou desligar, tá bom? Prontinho. Desliguei. Vamos abrir aqui. Olha. Olha isso, gente. Olha só. Como está ficando bonito. E nós vamos virar esses lados porque do outro aqui, ó, ainda está cru. Tá vendo? Então, a gente vai virar aqui todas elas. Deixa eu pôr aqui na mesa, fica mais fácil. Viramos os lados. Vamos colocar de novo aqui no airfryer. E vamos marcar agora 15 minutos, tá? Pronto. Vamos ver como é que ficou as nossas asinhas. Olha só, pessoal. Que maravilha. Tá vendo aí? Vou colocar aqui no prato e já volto, tá, gente? E aqui está nossas coxinhas da asa e tulipas feitas na airfryer com mostarda e mel. Olha só, gente. Que delícia. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou e quer contribuir com o canal e não sabe como fazer, deixa eu te explicar como é que se faz. Mas calma, eu não vou te pedir dinheiro. Vou pedir apenas para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, deixar também um comentário e ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. Eu estou postando vídeo sempre na segunda e na quinta-feira, às 19h15. Por isso é muito importante você ativar o sininho de notificações para ser notificado. Agora, se você quer dar um up aí nessa contribuição, você vai compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, divulgando o nosso trabalho e ajudando o nosso canal a crescer. Um grande abraço. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.